Tropinha, mande seus vídeos, seus highlights lá no meu Instagram, o link tá na descrição e se inscreve no meu canal de lives, o link também tá aí na descrição junto com o do Instagram, beleza? Tamo junto, fui! Foi derrubado, não conseguiu o jogador, mas tem dois pontos, eu não vi visualizar os adversários que estavam à frente, eu acho que ele funcionou mais rápido, eu acho que ele troco e lucro mesmo, olha Pedro, vemos a movimentação do jogador, ele já sabe que isso era, próximo, essa pequena vila ali na estrada e olha a Tim Likud subindo, Pedro já foi encontrado, rajadinha pra cima no Pedro, vai sendo segurado, O Peusada tá por lá na ativa, já consegue levar o Fênix, Luquing tá no chão, Biel conseguiu rajar ele por ali na ativa, finaliza o Fênix, Luquing finalizado pelo Biel, a Tim Likud perdeu um jogador, mas o Zenaque soma aquele abate de início, temos Eltrem fazendo a passagem, a fúria fica de olho, já viu que a equipe 4, a equipe da Fier pode tentar subir ali pro lado deles, rajadinha de 12, os jogadores seguram, o Nicolas já foi eliminado, por 48, atenção redobrada, Mengode esperando os jogadores dar para de baixo, olha o Rikapen conseguiu encontrar o Mamute, Mamute já está no chão, será que vai dar para levantar, o Mamute rapidamente é levantado, onde rola aquela chuva de Drapin, 12 equipes, 44 jogadores vivos, já subiu o Gelinho ali pra se proteger, tem bala da fúria, ainda pra cima dessa trocação entre BD e Tim Likud, Mamute já se prepara pra Chacima Safe, olha o Vasily, consegue pegar mais um, Bravox é derrubado pelo Apelatã, temos o Martins agora pegando o Apelatã e o Bravox já vai ser rapidamente levantado, olha o Vasily pegando o Horus, Apelatã eliminado pelo Martins e assim, Tiva conseguiu levar o Lucas TD, Pelsada derrubado pelo Boss, é aquela invasão rápida, a Flash bateu, nem eu enxerguei nada, olha o Cebolinha agora derrubando o Zika, Zenaque eliminado, Tim Likud caiu hein, Tim Likud foi de base, Santos foi pra cima, não deu espaço, conseguiu bastante, mas a Tim Likud é eliminada nesse momento. É, vemos agora a camada do Nativa, Nativa consegue derrubar o trem, o trem foi derrubado, Nativa jogando fino com essa Double Alpe, vem a Nati, agora chegando, já puxando a sua arma de plasma, Cebolinha, Argonotti vem avançando, MP40 em mãos, ele sabe que tem o Santos na parte da frente, Zika agora consegue levar a Nati, Nati foi derrubar a Los Grandes, agora tá em maus densois nessa trocação, mas vai dar pra levantar, o gelo já subiu, Zika segura na borda, teremos trocação, olha a chuva de Mirimba batendo, agora Zika foi pela direita, Zika, Cebolinha no chão, Nati também não levantaram a Nati, Argonotti tentando olhar, o Nativa ficou um pouco mais pra trás, tem jogador Lobato tentando pegar no coxinha, Zika também foi pra cima, Argonotti tenta trocar na distância, Nativa vem de Double Alpe, Zika vai sendo ovejado, Zika tá no chão, ainda tem mais um, o Lobato tenta dar a volta, o Nativa ainda tenta segurar, olha a rajada Lobato pegando, Argonotti sobe, gelo rápido Lobato, ele volta, MP40 afiada, boss também vem pra briga, meu Deus o Argonotti tá nas costas do boss, ele não trocou, ele foi derrubado, a 12 nova bateu, a 12 nova bateu, a mira grudou, tem mais um jogador no chão, o Lobato caiu, o Nativa foi eliminado, 7 equipes, 24 jogadores vivos, Folha a gente teve alguns problemas técnicos com o áudio, a gente pede mil desculpas a vocês, a nossa equipe já está trabalhando incessante pra gente poder resolver, tá? a gente agradece a compreensão de todos, acalmem o coração porque a gente ainda tem muita Copa FF enquanto o Mamute escorrega vem o olho, 5 abates pra Red, bem posicionada na beira de safe e essa safe no aberto e no negativo, Folha veio, não deu muito, veio o lança, veio o lança, mas o Anreda foi derrubado, tá difícil levantar o Anreda, Morato tá do lado dele, não sei se vai conseguir a pistola de cora vai ajudando os jogadores da Fúria, vai rolando chuva de biriba, NTC chegando, meu Deus, aí NTC o Alemão na parte de trás, o Morato passando no meio, o Dexter ainda é derrubado, Morato também cai, ainda tem um Alemão ali na beirinha fechado no gelo, aí a NTC resolve dar aquela acelerada, Lucas Kauan ficou pelo chão, rajadinha, Mengode consegue levar mais um a Fúria mantém 3 jogadores vivos e olha a VK, ela não se mete em nenhuma treta e tá de pé, olha o Brabox agora pegando o Biri Alemão eliminado pelo Mengode, é Fúria versus VK, VK versus Fúria, é 4x3, Biel e Mamute estão bem machucados temos o Mengode, só ele que tem HP, jogadores param pra se rilar agora e abre uma trocação, Mengode também sai alfado Mamute tentando se rilar todo mundo na beira da safe, Vazili foi pra cima, o Cronos agora de AWM cravado pra cima no Mamute, o Brabox já derrubou o menino Biel, só tem o Mamute na parte de baixo o Cronos pegou o Mengode, Bum e a da Vivo Kate, jogo, vamos para o tiro, porrada e bomba você sabe que por um, o Detri já consegue derrubar o Bruco, o Bruco já foi rapidamente eliminado olha o Pato derrubando o Vral, é Cruzeiro, é Pen e God tentando trocar o Luffy, agora derrubou a Pelatana Pelatana tá no chão, temos o General tentando trabalhar a sua 12 nova ali do lado de fora eles que perderam o jogador do começo, ele vai recarregando, mais um jogador do lado de fora deu a cara, o General vai fazendo a limpa, o General vai fazendo a limpa tem mais um jogador vivo da equipe adversária, tá abaixadinho no canto, o General viu ele se levantar é o trem, derruba o Pato, Pato rapidamente vai sendo levantado, perderam o Bruco o Luffy vai para a tentada da volta, o jogador pegou a cerca e deu linha na pipa o Cruzeiro tem um jogador apenas de pé rajadinha pegando, o Nicolas tá no chão, olha o Rick agora pegando o Nicolas a equipe da Team Liquid fica na preocupação, dá uma voltinha ali pelo Gás não sei de que lados eles vão enquanto o Gert já conseguiu pegar o Mengode rajadinha pegando, o Gás começou a fechar neles hein Murilon é, começou a fechar e a galera vai ter que acelerar, conseguiu, derrubaram o Mamute Mamute na parte da frente, jogador foi pra cima, olha o D3, agressividade pesada ele derruba mais uma vez, foi pra cima no Bial, tá só o Bial, ainda conseguiu derrubar o D3 o Rick já vim pra auxiliar, tem mais um na praia de baixo, eles não viram eles não viram, o Nicolas tá sendo do Gás agora, foi encontrado é Murilon, é importante a PEN conseguir eliminações, ganhar confiança porque até o momento tem dificuldade e a gente sabe do potencial da PEN o Gert um excelente jogador assim como o D3 e olha o Brabox olha o Brabox, full control na M4 silenciada com aquela 4x e o Clonos também aparece, Pedro tá no chão Black finaliza o Peusada, Zena aqui também eliminado a equipe da X-Liquid vai sofrendo na sua rotação, 11 equipes, 34 vivos olha o Vaziri, avançou como se não houvesse amanhã derrubou o Pedro, derrubou o Jubinha, tem mais um jogador de pé e eles conseguiram a eliminação pro trem o Gert pegando o Lucas lá do outro lado 10 equipes, 30 vivos vai pegando fogo, a galera vai sendo agressiva de uma forma inesperada é Murilon, e aí vai pegando fogo a galera conseguiu os abates e agora tem trocação vai ter trocação Brabox, a Vivo vai pra cima de mais um Brabox com cega eliminação pra cima do Pato e assim a equipe da God acaba caindo em décimo lugar 9 equipes, 28 jogadores vivos pra quem você tá torcendo é, mais uma vez vai fazendo uma excelente queda Vivo e agora a Red, que tem vantagem de posicionamento começa a aparecer e tentar punir os jogadores que vão correndo em direção a eles e eu ia falar agora, tô gostando muito da PEN a PEN tá muito agressiva, somando ótimos abates mas na rotação agora vai sofrendo e eu acho que a PEN caiu Nath eliminada pela equipe do Los Grandes Supreme já consegue derrubar o Lobato o Boss também acaba caindo nas mãos do Gu olha o gol agora, rajando o Lobato já foi de base temos 7 equipes mais um caiu Santos acabou caindo 7 equipes, 19 vivos a Red completinha olha o Nativo aparecendo a equipe da PEN parece que caiu nesse momento sétimo lugar pro equipe da PEN mas bons números de abates o Anreda rajando tudo na passagem pegando todo mundo o Brabox caiu Brabox eliminado Moreira papo eliminação dar que faz uma verba no pé o Nativo foi derrubado Moreira agora derruba o Cronos Morato caindo nas mãos do Gu e MTZ bem demais hein Murilo demais 6 abates vai pegando o coxinha da Red fazendo uma ótima invasão mas tem costa olha o lança do Anreda consegue derrubar o Gu o Anreda aparecendo mais uma vez com seu lança acabou ganhando uma balenta e jogador do negativo Moreira ele vai trabalhando sua double up tentando acertar os jogadores da FIER na parte de cima tem FIER e MTZ e Red Dexter já encontrou o primeiro consegue derrubar o Gu recarregou sua 12 vai tomando dano pro gás vai tentando levantar mais uma fazendo gelo vai tentando derrubar os seus adversários enquanto a Cepizone vai fechando sem dó na impiedade olha o Anreda levando dois e MTZ caiu é FIER vs Red e Red vs FIER folhinha Dexter aplicou toda a pressão que precisava deixou muito desconfortável a equipe da INTZ e aí o Anreda aí o lança botou dois no chão de uma vez só o Dexter finalizou o outro sete eliminações pra Red e agora correm pro meio da safe vamos misturar agora gordinho com tem três jogadores por lá versus três daqui é um 3x3 de final de partida com Dexter na agressividade já fazendo gelo ele já puxa a sua escada tentando subir capa ele ainda tem 12 nova seus competidores também foram avançando Dexter pegou pela direita mas foi rapidamente derrubado Alemão já tenta dar aquela volta é um 3x2 agora Alemão tenta derrubar um do outro lado rajada FIER avião dificultando a galera que vai pra Rennan ou Mars mas tudo se dá um jeito dá pra esticar pra qualquer posicionamento meu amigo Folhinha penúltima queda de hoje porém Agode já vai acelerar agora já tem jogador tomando 3 capa deitem Cebolinha consegue derrubar o fato já finaliza os jogadores vão fazendo gelo na parte da frente essa parte negativa vai ficando complicada porque agora vai começar a chuva de Miriba enquanto isso a Los Grandes pode acabar dando mira pra outra as equipes vai avançando Agode é um 3x4 rajadinha de P90 da Nath tentando subir o cava pros jogadores que estão na parte de trás do gelo Nath vai tentar trabalhou bem pelo flanco Nativa na distância agora vai tentando rajar os jogadores que vão chegar perto do Argonaut a Team Liquid acaba pegando Agode rajadinha a Team Liquid papando eliminações e com isso tentando trocar olha o Zenac agora pegando o Cebolinha Agode derrubado pelo Lu King Lucas Tere foi derrubado mas rapidamente é levantado Los Grandes só fica com a Nath e mais um jogador se eu não me engano tem mais um pro negativo na parte de baixo é o Nativa Nativa ficou mais pra trás a Nath raje agora o Capinha subiu a bala vai comendo os seus mãos equipes 39 jogadores vivos desse momento é e agora a Team Liquid vai ter que tirar a diferença vai ter que tirar a distância vai tentar partir pra cima da Los Grandes bom movimentação da Team Liquid que soube se posicionar levou vantagem na trocação e agora vai pro tudo ou nada situação complicada o Peusada tenta marotar mas foi olha o dano que o Peusada tomou olha a rajada do Nativa vai tentando acertar o Lu King na passagem o Lu King tenta acertar os seus casses ali com a sua cara 9-8 tenta pegar na beirinha nesse bolinha que trocação difícil que tá acontecendo nesse momento entre Team Liquid e Los Grandes e a equipe da BD pode se meter nessa treta a equipe da BD tá por ali tá chegando vai tentar papar vai fazer com a Team Liquid o que a Liquid fez com a equipe adversária e nem precisou a BD chegou conseguiu algumas eliminações a Los Grandes terminou de acabar com a equipe adversária e agora Team Liquid volta pro lobby a gente não sabe que tipo de recursos sobrou ainda nas mãos da equipe da Los Grandes enquanto o Zika consegue derrubar o Igor da equipe da Fiat olha o Supreme consegue a finalização pra cima do Igor 10 equipes 32 jogadores vivos Pedro já foi avistado aí na parte de cima Cebolinha foi derrubado é o Trinco consegue pegar a Cebolinha a Nativa também vai pro chão só tem a Nath Nath vai tentando subir capa ali pra cima do Fênix Fênix já corre em direção ao gelo Granadinha subindo a Granadinha vai pra cima da Nath Nath vai rotacionando não deu pra rotacionar ela foi eliminada e com isso a Los Grandes acaba caindo em décimo lugar enquanto a Bala vai comendo ali pra cima do Rio a Bala vai comendo é a Fíria e a NTZ a NTZ muito bem no dia de hoje Murilão dando muita bala mais uma queda Cronos agora conseguindo pegar o Black olha o Cronos conseguiu a derrubada ele rapidamente derruba e finaliza o seu adversário vemos ali aquela marutada 6 equipes 22 jogadores vivos olha o Zika agora nessa trucação Brabox pegou o feitiço virou contra o feiticeiro Brabox conseguiu derrubar Moreira de AWM olha o Lobato agora pegando o menino Guda a NTZ ele conseguiu trabalhar muito bem o seu lança Lobato recarrega o lança fica inspirando tem o Gurabara de baixo o boss já consegue levar no casca 1 temos o Zika agora tentando dar aquela volta menino MR e Lobato na parte de baixo o gás vai batendo agora tem jogador derrubado no esquipinho e o domínio da casa vai sendo pesado vemos os jogadores se espalhando agora tentando uma melhor visão enquanto ainda agora pela primeira vez vão ter que rotacionar Murilão vão ter que rotacionar vemos a safe zone do alto a galera vai ter que adentrar um pouquinho mais olha o Morato sendo derrubado pelo meio do caminho o Anreda também acaba derrubando o Supremo e 5 equipes 17 vivos o Anreda será que vai dar para levantar o Morato ou não a galera vai tentando caminho a caminho alemão avançando temos um pedacinho de Campound para se proteger no meio a Vivo Cade vem mostrando nessa etapa aqui na Copa FF excelente posicionamento sempre muito bem preparado e aí muita bala também Murilão muita bala batendo é o Trem pega dois pelo meio do caminho Menguá de Nicolás também foram olha o Trem pegando mais dois ele está jogando muito mais foi derrubado pela zona elétrica o que aconteceu quatro equipes nove vivos o Cunanus vai tentando subir temos o Vazili agora na parte de trás da pedra a Jadinha pegando o Jubinha já pegando aquele lança foi para cima do Alemão errou ele acaba errando o Alemão veio para cima não sei se vai dar para trocar o Alemão com duas o Vazili pegou o Alemão olha o Pedro está sozinho o Brabox vem chegando a Vivo vem para fazer a sua dobradinha é para para cima dele é meus amigos última e decisiva queda dessa CBD e Vivo Cade vão se confrontar ali mais uma vez mais uma vez sim e já tem troca de bar a troca de soco olha o Cronos dando um jab jab direto cruzado esquiva ele já consegue derrubar o trem Pedro agora derrubado pelo Brabox Brabox rajatura com arma de plasma Nilmeta aparecendo temos ainda o adversário é o Fênix ali na beirinha tem jogador derrubado na parte de baixo que já foi eliminado pelo Brabox rajadinha do Cronos pegou uma Tomigan Vazili fica ali ao lado dele Fênix já vai tentando se afastar reduzi aí o Fênix e já foi espotado pelo Rick já foi encontrado já foi encontrado o Rick já sobe o primeiro capa subiu o segundo Fênix já sobe gelo rapidamente para tentar se proteger Rick segura M4 e arma de plasma já encontrou o jogador correndo o Rick consegue derrubar o Fênix somar esse primeiro abate começar de uma forma diferente começar com o pé direito pode ser muito bom já tem esse domínio eles ficam preocupados de ter mais jogador na casa amarela esse posicionamento para quem ainda não conhece é o posicionamento virada tentando tomar esse segundo lugar da equipe a God chegou pode ser surpreendida porque a Vivo Kade já está por lá mais uma trocação difícil para a God vamos ver se eles conseguem se sobressair nessa trocação vai avançando o Cronos sabe que tem jogador ali do lado rajadinha já pegando Martins já entrou como se não houvesse amanhã Brabox derrubou o primeiro na granada Luffy está no chão é rajada tem MP40 Tomigan Argonotti agora pegando o Zika lá do outro lado Brabox dando a volta a Red chegou também no meio dessa trocação Brabox acaba sendo derrubado Morato pegando Brabox Martins derrubando o general é God Vivo Kade Red no meio de um Fudevoo de caçar rolê o Martins vai para o outro lado Bato vem com a 12 nova consegue derrubar o Cronos a Vivo Kade acaba tendo mais um jogador no chão apenas o Dexter da Red está no chão agora foi eliminado pelo Broco rajadinha de MP40 o Anreda ainda na parte de dentro vai tentando pegar o general conseguiu derrubar o Vaziri a Red vem tentando papar Abates vem tentando somar eliminações a Limão agora pegando o Broco o Martins viu que a situação ia apertar e deu linha na pipa o Cronos foi eliminado a equipe da Red soma dois Abates nessa brincadeira e ainda tem mais jogadores pelo meio do caminho Folha é Murilão e a Vivo Kade sobrou só com o Cronos que saiu correndo não o Martins também estava vivo e agora o Martins é trocado pela Fir não só o Martins estava vivo e já foi eliminado era só o Martins já foi eliminado então está aí me confundiu mas trocando o tiro em cima Murilão já começa uma purgatória diferente do que a gente está acostumado purgatória agressiva e mais uma vez todo mundo correndo para centralizar ali para o lado de Brasília olha o Gu tentando pegar esse high ground rajadinha de Apelatã ali na parte de baixo Tomigão esperando Gu consegue derrubar o Vral Cruzeiro também no meio dessa trocação olha o Gu agora sendo derrubado o Horus pegou o Gu Gerti está no chão Lucas TD derruba a Peusada consegue derrubar o Black Apelatã já foi encontrada D3 cai mas ainda derrubaram mais um olha o Moreira aparecendo de cara 98 o Horus está no chão o Horus está no chão temos Igevin já chegando pelo lado o Peusada consegue pegar o Black olha o Lucas TD pegando o Rick mais uma equipe caindo Apelatã derrubando o Supreme o Cruzeiro só tem o Horus no chão tem que levantar o seu companheiro de equipe para se manter o Horus agora aparecendo o Cruzeiro começa com um pé direito e quatro abates mantém a sua equipe inteira de pé agora temos a guarda com apenas o Pato o Pato vai tentando levantar os jogadores na verdade vai tentando derrubar os jogadores olha o Biri general no chão Morato também o Pato ainda tentando quebrar essa pontinha do gelo ele ficou trancado e ainda pode tomar do lado de fora Alemão está ali na beira esperando quebrar esse gelo para Morato vai serrelando rajadinha pegando o Biri na parte de baixo já sabe a Fier tentando muitas equipes tentando pegar resbarba de trocação né Folha é e tem resbarba de trocação porque o que está fazendo o Pato marotado preso no gelo se segurando como pode dentro da casa com a Red cafungando no pescoço dele vamos ver se ele vai conseguir se manter vivo nesse momento ainda Morato ninguém tem aquela Biribinha para tentar fazer agora vem Granada para cima do Arreda o Arreda tomou Biribinha da Biriba Morato vi o Pato pulando não pegaram Pato tem a brincadeira do pegue o pombo mas aqui em Brasília é pegue o Pato o Alemão já foi para a parte de trás do sofá agora para tentar buscar essa telagem que isso que difícil não escolheram a mão ela foi quase precisa ela foi quase precisa padrão em acertar essa sezone excepcional o Jubinha está vivo vamos focar perfeito que o Jubinha vai marotar vai tentar ficar até o final e o Nativa está no chão Nativa está no chão o Luquim conseguiu acertar o Luquim agora finaliza seu companheiro rajou para auxiliar a Los Grandes agora saindo dessa casa rosa se não vai ficar bem complicado Los Grandes ainda na parte de baixo mantém três jogadores vivos vemos a Team Liquid cinco abates Los Grandes olha o Igizinho pegando a Nath Nath foi derrubado vai ser difícil levantar porque o gás vai batendo a equipe do Cruzeiro soma pelo menos treze pontinhos movimentação Horas ficou para trás tem jogador derrubado será que vai dar para ajudar o Igizinho tem muita gente à frente dele ele pode ser eliminado nesse meio meio de treta Jubinha acabou caindo e assim complicando a sua vida mas trouxe a sua equipe para o oitavo lugar Folinha é conseguiu garantir alguns pontos aí o Jubinha agora que o Jubinha caiu foi eliminado agora ou o sexto porque foi muita gente caindo sétimo lugar para o Jubinha muita gente caindo ao mesmo tempo ele marotou conseguiu ficar vivo segurar ponto e a Team Liquid quinze jogadores vivos nessa avançada sobe gelo Peusara já tentando cortar a distância vemos movimentação do Peusara de doze nova a situação não é favorável nessa chegada mas eles preferiram ruxar do que ser ruxados ainda vemos a movimentação pesada dos jogadores tentando se posicionar nesse finalzinho de partida a bala vai comendo de todas as formas e jeitos os jogadores vão tentando se adaptar a essa última movimentação vemos a equipe da Pura chegando lá por cima dá aquelas travadas Squad Wipe e Squad Wipe incrível da Team Liquid para cima do Santos agora Murilão com certeza quatro equipes treze jogadores vivos de eliminações Zoro Morato caindo Biel consegue derrubar o Dark a FURIA agora pegando a movimentação da FIER a Red pode ter caído agora pro Gás temos três equipes nesse momento FURIA FIER e Team Liquid olha a FURIA rageando tudo para a saída da Team Liquid ali na ponta a FURIA bem ao lado da FIER a FIER foi de berço agora é um 4x4 é Squad versus Squad é a movimentação para correr para o centro da SEF entre FURIA e Team Liquid de cravada da fama do ZENAC a galera vai avançando Peusada inimigos vão sendo arremessadas vamos ver como é que fica esse finalzinho duas equipes oito jogadores apenas uma delas pode garantir esse último BURIA os jogadores vão avançando Peusada vai pulando 12 na mão Nicolás da direita eles vão tentando encurtar o Lucas CD derruba o primeiro Bialto no chão Nicolás devolve nasce pro Luquing Lucas CD derruba mais um olha o Nicolás pegando o ZENAC e derruba mais outro só tem um 2x1 meu Deus só tem o ZENAC é 1x1 de final de partida Mingote anotar tudinho esse dia maravilhoso com chaves de ouro VivoCade permanece pra você que tá em casa pra você que tá em casa fechar fechar esse dia com VivoCade